Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de como aproveitar potes de Orgut. Espero que você goste da ideia. Vamos para o vídeo. Retirei o rótulo da embalagem e vou fazer uma marcação na borda do potinho. E já compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E em seguida cortá-lo. Para essa ideia vou utilizar três potinhos. Vou decorar o pote colando um papel decorativo. Se você preferir você pode pintar, colar tecido, EVA. Finalizei na decoração colando um laço feito com fita de cetim. Utilizei para colagem cola de silicone. E se você é novo por aqui já se inscreve no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo. Vou utilizar aqui uma bandeja de isopor. E vou decorá-la colando papel decorativo. O mesmo papel que eu colei nos potes de iogurte. Cortei quatro tiras do papel que eu medi nas laterais da bandeja. Para colagem utilizei cola de silicone. E não esquece de já deixar o seu like ou seu comentário. A sua opinião é muito importante aqui para o canal. Cortei um papel. Cortei um pedaço do papel decorado que eu medi no fundo do isopor. E vou colar aqui sobre a bandeja. Utilizei para colagem cola de silicone também. Olha só que graça que ficou. Em cada cantinho eu vou colar aqui um adesivo na cor prata. Vou colar os potinhos. Passei cola no fundo dos potinhos e vou colar sobre a bandeja. E olha só que lindo que ficou esse porta-talheres feito com os potinhos. Olha que ideia legal. O material que iria para o lixo nós conseguimos reaproveitá-lo. Você pode já estar utilizando aí para decorar ou até mesmo já se preparar para o Natal. Olha que lindo que vai ficar na sua mesa. Olha que graça. Além de estar reciclando. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário. A sua opinião é muito importante aqui para o canal. Eu quero saber o que você achou dessa ideia. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Obrigada por assistir. Espero que você tenha gostado dessa ideia. Até o próximo vídeo. Bye, bye!